Oi gente hoje eu vou ensinar a receita que todo toda mulher em casa principalmente minha esposa aqui é a gente corta um pacotinho deles e deixa aberto né e o que que acontece como é que eu praticamente eu ponho até um grampeador aqui hoje eu vou ensinar para você uma receita muito fácil que você vai usar papel higiênico e o ferro como é que eu vou fazer tá vendo aqui aberto ó aí eu vou fazer isso tá vendo eu vou colocar o papel higiênico aqui ó e aí o ferro quente ó aí eu vou fazer isso ó ó deixar aqui o ferro quente em cima do papel higiênico eu te falei ó e olha o que que acontece ó fica colado ó esse outro aqui ó que eu vou fazer aqui ó coloca aqui em cima e aí deixa o ferro bem quente viu gente a vez o meu quer o ferro pode estar tão quente mas tem que deixar bem quente mesmo ó ó porque daí você não tem necessidade de colocar mais nada de a pregador de colocar aqui essas coisas para usar isso aqui é uma receita muito fácil de fazer e funciona ó ó e olha aqui gente e olha como ficou ó ó e ficou fechado aqui ó então é uma receita muito fácil qualquer você pode pacote macarrão você pode tá fazendo isso você tirar um pacote de arroz qualquer produto que tiver aberto nesse caso aqui você pode colocar o papel higiênico junto com ferro que você vai ter esse efeito imediato ó aí aqui é legal porque aqui não precisa tá colocando nada para aprender aqui ó então basta você colocar só o papel higiênico e o ferro ficou bem coberto aqui ó tá bom uma receita super fácil fazer se inscreve no canal e até o próximo ó